Prezados irmãos e irmãs que rezam conosco, as pessoas que aqui se encontram e todas e as demais que rezam conosco através das redes sociais, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Com toda a igreja, celebramos hoje a memória de Santa Águida e também a primeira sexta-feira do mês, dedicada de uma forma muito especial ao Sagrado Coração de Jesus. O Evangelho de Marcos relata com muitos detalhes a morte de João Batista e sua relação com a vida pública de Jesus. Além disto, denuncia a vida luxuosa dos governantes em detrimento da vida sofrida das pessoas subjugadas pelo poder dominante. Neste sentido, Marcos, no capítulo sexto, versículo de 14 a 29, faz memória da vida familiar de Herodes Antipas, filho de Herodes, o Grande, e também faz memória do martírio de João, aquele que abriu o caminho para Jesus. Herodes Antipas foi rei da região da Galileia. Ele havia casado com Herodíades, a mulher de seu irmão Felipe, ou seja, sua própria cunhada. Pela lei judaica, este casamento era proibido. O casal sabia disto, mas mesmo assim o fez. João, o Batista, era conhecido como bom, honesto e temente a Deus. Seu altar era o deserto, lugar de dificuldades e perigos, mas também espaço para arrependimento. A pregação de João não colocava panos quentes sobre uma situação errada. O erro era denunciado. O relato bíblico nos fala sobre a execução de João Batista na prisão. O rei Herodes estava de aniversário. Para festejar esta data, convidou várias pessoas e preparou um banquete. Tudo para demonstrar seu poder. A filha de Herodíades, para alegrar o esposo da mãe, fez uma dança especial diante do rei e dos convidados. O rei, para demonstrar sua gratidão, disse que daria de presente o que a garota quisesse, o que ela pedisse. Herodíades, a mãe, pede então a cabeça de João Batista. O poder dominante nunca se preocupa com a vida, mas apenas com o status, com o poder, com a fama. Como resultado da situação criada, João é executado. Sua cabeça é servida numa bandeja, num prato. O orgulho do rei está preservado. O martírio de João é o prenúncio da própria morte de Jesus e também dos discípulos no futuro. Sofrimento e morte acompanham a tarefa do anúncio da boa nova de Deus ao longo da história do cristianismo. São muitos os exemplos de pessoas que sofreram e sofrem perseguição porque denunciaram e denunciam maldades, erros. Anunciaram o reino de Deus e se colocaram ao lado das pessoas sofridas e injustiçadas. A palavra de Deus sempre produz efeito. A promessa de Deus é que a sua palavra nunca volta vazia. Coragem e amor devem acompanhar o anúncio da vontade de Deus. Coragem para denunciar o erro, sofrendo as consequências e amor para anunciar que Deus perdoa e possibilita o novo começo quando verdadeiramente há arrependimento. Por que as pessoas erram, mesmo sabendo que estão cometendo um erro? Muitos insistem no erro porque já não conseguem mais enxergar o próprio pecado. Contudo, na maioria das vezes, por sentirem-se acima da lei. O cristianismo tem servido como apelo a uma fé individualista, em que o que importa é a relação eu e Deus. Este tipo de religiosidade não tem espaço para a profecia. Procura-se com bem-estar, prestígio, poder, está do lado do banquete do rei, vira de costas para o cárcere. Profecia tem a ver com os pés no chão, com os pés empoeirados, mãos calejadas, coerência entre o anúncio e a vida. São poucas as vezes neste deserto, mas ainda fazem diferença. O anúncio da palavra de Deus visa sempre a novidade de vida. Este foi o testemunho de João Batista, que permanece até os nossos dias. Celebramos hoje, apresados irmãos e irmãs, a memória de Santa Águida, virgem e mártir. Santa Águida nasceu no século III, numa família muito conhecida em Catânia, na Cilícia. A grande santa italiana foi uma jovem de muita coragem, vivendo o santo evangelho na radicalidade, num tempo em que o imperador Décio levantou contra o cristianismo uma forte perseguição. Aqueles que não renunciassem ao Senhorio de Cristo e não desprezassem, eram punidos com muitos sofrimentos até a morte. Ela sempre se expressava com muita transparência e dizia que pertencia a uma família nobre, rica, conhecida, mas tinha honra de servir a nosso Senhor, o seu Deus. De fato, para os santos, a maior honra e a maior glória é servir a Deus, é servir ao Senhor. Num gesto de falsa misericórdia, perguntaram-lhe, então, o que você escolheu, Águida, para a salvação? Ela responde, a minha salvação é Cristo. Prezados irmãos e irmãs, os santos passaram por muitas dificuldades, mas em tudo demonstraram para nós que é possível glorificar a Deus na alegria, na tristeza, na saúde, na dor. Foi martirizada em 254. Santa Águida, rogai por nós.